Quero penetrar suas carnes Estou no seu chão Um cantador, rap, empista Um alquimista Um samurai da paixão Mas vou te seduzir Namorar por aí nas estrelas Vou preencher seus espaços siderais Sou paraíba da feira Sou gengiscando o baião Vivo sem eira nem beira Sou o Marco Polo, um Pedro, uma Lazarte, um Cancão Sou o vampiro, o lubizome, um androide sem nome, um robô Um poeta cibernético com alma de computador Mas vou te traduzir, ó, esfinge que me devora E quando goza, chora e pede mais Sou Miguel Ângelo na cispina Sou Jesus na Palestina Maomé no Alcorão Sou uma dose de adrenalina Um pote de vitaminas Um cabra macho do sertão Eu tenho o maior amor do mundo Não sou Zé nem sou Raimundo Mas eu tenho a solução Eu tenho o maior amor do mundo Não sou Zé nem sou Raimundo Mas eu sou a solução Quero penetrar suas carnes Como quem vai ao cerne da questão Quero revirar seu mundo Sou um vagabundo Um Don Quixote Um Lampião Mas vou te traduzir, ó, esfinge que me devora E quando goza, chora e pede mais 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 Vou preencher seus espaços siderais E quando goza, chora e pede mais